Quatro pessoas ficaram feridas na PR-566 após se envolverem num acidente na manhã desta terça-feira. Era por volta das oito horas quando uma Kombi ocupada por nove trabalhadores retornava de Itapejara do Oeste a Francisco Beltrão. Próximo ao trevo, uma estrada teria freado bruscamente e para a Kombi não bater na traseira, Vitorino Vargas, de 52 anos, foi obrigado a tirar o veículo para a esquerda, indo de encontro a uma saveiro que seguia no sentido contrário. O impacto deixou o motorista do coletivo e outros três ocupantes feridos. Eles receberam os primeiros socorros das equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, que os encaminharam ao hospital para atendimento médico. Já na picape, com placas de maravilha, Michael Geller, o motorista, e Eduardo Pereira saíram ilesos. Tivemos no local, nesse tempo de saída, para Itapejara do Oeste, onde tinha um acidente de trânsito envolvendo uma vã de uma empresa que transporta aves e um veículo baixo, no qual tinham várias vítimas, no qual essas estavam sendo atendidas pelo SAMU. Lucas Narciso, que era um dos ocupantes da Kombi, conta como tudo aconteceu. Nós estávamos vindo de Parão, a estrada, a prata, na frente da Kombi. O motorista tentou desear e bateu de frente nessa via. O trânsito ficou lento por conta do acidente, mas foi controlado pela Polícia Rodoviária Estadual, que deslocou uma equipe para o registro da ocorrência.